Então, pessoal, hoje o Casalvite vai fazer o quê, Danieli? Mostrar pra vocês como estudar inglês por Enem com o site da ONU. Nunca ninguém falou sobre isso. A gente viu o pessoal indicando o quê? New York Times, BBC, né? Isso. Mas hoje vocês vão aprender inglês no site das Nações Unidas. O bacana do site da ONU, pessoal, é que lá vocês vão encontrar os principais gêneros textuais cobrados na prova do Enem. Por exemplo, biografia, artigos, gráficos... E, galera, tudo isso com temas que são muito recorrentes na prova, como aquecimento global, diversidade, proteção ao meio ambiente, violência contra a mulher... Então, o site da ONU é esse aqui. Quando você entrar, vai aparecer as opções de idioma. Claro que nós vamos escolher inglês, para inglês. Já no portal, rolando a tela pra baixo, você vai encontrar vários temas pertinentes ao Enem, como, por exemplo, climate change, gender equality, ending poverty... E pra mostrar pra vocês como o conteúdo é riquíssimo, vamos dar aqui um exemplo, vamos entrar na opção climate change. Vamos escolher aqui uma matéria. Deixa eu ver, pode ser essa de 1º de fevereiro de 2019. Como é que é, Dani? Então, vamos lá, gente. Numa tradução livre, poderia ser... Mundo dominado por clima de alto impacto. Enquanto os Estados Unidos congelam, a Austrália frita e partes da América do Sul são inundadas. Então, pessoal, olha só como você ganha muito vocabulário, lendo só o título, só a chamada da matéria. Palavras como... Olha quantas palavras de vocabulário específico de aquecimento global. E olha que nós nem entramos na matéria. Se você clicar, rolar a tela pra baixo, você ainda pode ler a notícia inteira. Se você tá gostando desse programa, deixa uma curtida pra gente, se inscreva no canal. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos em todas elas. Então, vem com a gente. Além de ganhar vocabulário, você também pode usar o site das Nações Unidas para ganhar conhecimentos que você pode usar em outras partes da prova. Por exemplo, vamos entrar agora na sessão Ending Poverty. Vamos descer aqui, vamos dar uma olhadinha no início da matéria. Aqui diz o seguinte, gente, que apesar da pobreza no mundo ter diminuído, 1 em cada 10 pessoas nos países em desenvolvimento ainda vivem com menos de 1,90 dólares por dia. Então, pessoal, vou destacar um pedacinho aqui. Lê pra gente, amor. The Internationally Agreed Poverty Line. Olha que coisa interessante. A gente aprende nessa matéria que a linha de pobreza, a linha da pobreza, que é aceita internacionalmente, é quando a pessoa ganha até 1,90 dólar por dia. Essa informação, por exemplo, pode ajudar o aluno na própria prova de inglês, mas pode também ajudar na redação, por exemplo. Isso vai mostrar que o candidato, que o aluno, ele está antenado, ele está a par das questões sociais, sabe dessa informação importante, já pensou se está essa informação na sua redação? Que legal! Finalmente, além do aluno ganhar vocabulário, outros conhecimentos... Ele ainda pode ter contato com um gênero muito recorrente na prova do Enem, que é o infográfico. Vamos ver um na sessão Gender Equality. O infográfico é um tipo de gráfico que está sendo muito usado nas provas hoje em dia. Por quê? Ele é mais fácil, ele é mais colorido, as informações são grandes, então você vai encontrar muito isso nas questões do Enem. No infográfico, nós estamos percebendo o quê, gente? Que, infelizmente, a discriminação contra a mulher continua acontecendo. Onde? Nas leis, nos estereótipos, nas normas sociais. Tudo isso, né? Apesar da igualdade entre os gêneros, já está garantida na Constituição de 143 dos 195 países. Então vocês percebam como as informações, elas ficam bem fáceis, né? É tudo muito colorido e acessando aí o site da ONU você vai ver um montão de gráficos desse tipo. E aí, galera? Gostaram de estudar inglês com o Casal 20 no site da ONU? Conta pra gente aqui nos comentários, digam pra gente se vocês gostaram, deixa pra gente uma sugestão. O melhor jeito de você estudar inglês é ter contato com a língua. Então separa sempre um pouquinho do seu tempo pra visitar sites com conteúdo que podem cair no Enem. Vemos vocês no programa de semana que vem. Beijão do Casal 20. E como sempre, Daniele, 1, 2, 3 e partiu! E aí, gente.